Prestem atenção, vou ensinar uma vez só. Quebre dois ovos cozinhos, coloque sal e mexa tudo. A crescente requeijão pode ser creme de ricota ou maionese. Prefiro requeijão. Coloque no pão de forma e está pronto o melhor pãozinho que vocês já viram. Ótima opção para o café da minha, fica uma delícia. Música 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 Música